Olá, pais e professores, estamos aqui de volta para falar sobre mais uma inteligência múltipla, né? Mais uma das inteligências múltiplas e agora eu vou falar sobre a inteligência corporal e sinestésica. Então, que atividades que eu devo incluir na vida do meu filho, na vida do meu aluno? Todas as atividades em que o corpo dele esteja presente. Então, ele gosta de atividades que ele tenha que andar, correr, nadar, dançar, atuar, se movimentar e tocar. Então, esse aluno, ele tem que estar fazendo alguma coisa em que o corpo dele esteja envolvido. Ele, normalmente, ele é aquele aluno que ele é mais enriqueto, que ele precisa de um pouco mais de espaço para que ele possa correr, andar e se movimentar. Então, para esse aluno, atividades que ele tenha que ficar de pé. Então, eu tenho muitas competições que eu sugiro, né? Tem vários vídeos falando dessas competições em que o seu aluno vai ficar de pé. Ele vai ter que pegar o material em um lugar, vai ter que pegar uma carta, né? Vou falar dos jogos, né? Ele vai ter que pegar uma carta, vai ter que escrever, ele vai ter que correr, ele vai ter que bater na campainha. Tem aquela de campainha, tem aquela que ele bate com o mata-mosca. Isso, ele vai ter que estar ali envolvido. E também, eu me preocupava muito quando eu comecei a estudar isso, né? Mas como é que eu vou envolver esse aluno? Na verdade, ele tem que estar tocando alguma coisa. Construir coisas, né? Então, você pode levar experiências para que ele faça, materiais para que ele possa construir coisas. E agora, eu vou falar dos jogos. É interessante porque os jogos, por exemplo, um jogo da memória, ele vai ter que pegar na carta. Então, o sinestésico gosta de tocar. Então, pode usar jogos. Jogos com ele também é muito bom, porque ele vai estar tocando, ele vai estar pegando. Aquele aluno que está sempre mexendo em alguma coisa. Pode também levar jogos de baralho e jogos de tabuleiro. E sempre que possível, você faz uma variação do jogo para que ele tenha que correr, andar, se movimentar. E com a mão. Sempre ele tem que estar com a mão fazendo alguma coisa. Isso vai ajudá-lo a aprender melhor. Então, esse é o aluno, a inteligência corporal e sinestésica.